E uma dúvida de feliz, tem alguém? Essa boa qualidade, eu faço a temporada com a minha vida, beijo, 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 se for no meu nome. O que é por isso? É de três deles. Guarapita, corta um pouquinho. Sim, sim. Guarapita, água, corta. Amendo aí com casca, sem casca. Amendo aí com churrasco. Amendo aí com churrasco. Guarapita, água, sem casca. Água, água. Amendo aí com casca, sem casca. Amendo aí com chocolate, água, já vai de fruta. Amendo aí com churrasco. Amendo aí com casca, sem casca. Amendo aí de chocolate, água, já vai de fruta. Anda, já deve estar liberado Mas já já vai depois Tem sim, tem pouco depois Tem que ter boa vontade de garota lá Porra, agora fui fazer uma informação na rua Sem breve, 25, mudou para a rua do passeio Fui lá na rua do passeio A mulher assinou, abriu Lugou para lá, para cá, não falou que não tem nada de ver com ela Para de morar, para vacia, para fora 50 balas no relai Porra, que ideia Para de morar, para vacia, para vacia Vem cá, não sei Vem cá, não sei Vem cá, não sei Vem cá, não sei Valeu, valeu, valeu Um abraço E aí Ei, já me ouviu a promoção, acho que agora a gente é Façam minha carreta de cobrado Vovó, senhoras e senhores! 5,4 horas! Às vezes a gente tá lá na mesa dela, ela não tá fazendo nada... 5,4,2 reais que nós queríamos! Vovó, senhoras e senhores! A gente tem aqui umas 4 horas de guerra, viu? Vem só de fora ou é uma 4, senhoras e senhores! Ei! Vovó, senhoras e senhores! Vovó, senhoras e senhores!